Suel Pra você eu trouxe meia flor Meia declaração de amor E meio beijo, metade de amor É ruim, né? Assim que eu me sinto Quando dá a sua hora de ir embora No quarto só fica seu cheiro E a sua toalha no banheiro É ruim, né? Pois ninguém quer só a metade do que tá vivendo Eu me dando tudo e você correspondendo Com apenas um porcento Quer saber? Se você me quer tem que ser por inteiro Já não é bem por último e sofre primeiro E eu sofro mais na despedida Metade vai, metade fica Se você me quer tem que ser por inteiro Por inteiro Eu sofro mais na despedida Metade vai, metade fica Você não foge e nem sai de cima É ruim, né? Assim que eu me sinto Quando dá a sua hora de ir embora No quarto só fica seu cheiro E a sua toalha no banheiro Hoje ninguém quer só a metade do que tá vivendo Eu me dando tudo e você correspondendo Com apenas um porcento Metade vai, metade fica Se você me quer tem que ser por inteiro Já não é bem por último e sofre primeiro E eu sofro mais na despedida Metade vai, metade fica Se você me quer tem que ser por inteiro Já não é bem por último e sofre primeiro Eu sofro mais na despedida Metade vai, metade fica Se você me quer tem que ser por inteiro Já não é bem por último e sofre primeiro E eu sofro mais na despedida Metade vai, metade fica Você não foge e nem sai de cima Obrigado! Obrigado!